Oi gente, vamos comigo fazer essa deliciosa sobremesa apenas com 3 ingredientes, com bananas. A gente vai precisar de 14 bananas, a quantidade que vocês preferirem. A gente vai levar para cozinhar, colocamos na água quente, vamos deixar aproximadamente uns 5 minutinhos e vamos retirar a casca, vocês levam para passar, coloca uma por uma gente, para facilitar na hora de passar. Não precisa colocar água, nada, só apenas as bananas, tá? E já passei, olha o creme como fica, gente. Vamos precisar de mais da metade de um leite condensado, não usa todos para não ficar joativo, tá? Após vamos colocar o equivalente a uma colher de café de emulsificante para sorvete. Vamos passar aproximadamente até dobrar de tamanho. Olha como cresceu. Feito isso, vamos precisar de uma forma caramelizada. Vamos colocar e lavar no congelador aproximadamente umas 2 horas. Eu fiz ontem à noite e deixei para desenformar hoje, tá? Então, o resultado é esse, gente, incrível. Espero que vocês tenham gostado. Fica super cremoso e uma delícia. Para comer nesse calor, então, é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.